Hoje, vou levar essas três princesinhas para a piscina. Laurinha. Clarinha. E a priminha delas, Duda. Separei uma roupinha de banho. E um brinquedinho para cada uma delas. E olha só, como elas ficaram lindas. Vou só passar protetor solar nelas e partir o piscininha. Bom, a Laurinha já está aqui com sua tartaruguinha. A Clarinha está aqui, com seu hipopótamo amarelo. E a Dudinha com o seu gatinho lilás. Elas estão muito lindinhas. Comprei essa boia de braço para a Laurinha. Ainda não sei se vai funcionar, vou testar hoje. Vou mostrar para vocês. É de Flamingo. Olha só que gracinha. Vou encher a boia. Dá a mãozinha aqui, filha. Agora é a outra. Ai, gente. Até combinou esse azul com o azul da piscina. Ela ficou muito fofinha. Gostou, filha? E olhem essa piscina. A água parece estar muito boa. Primeiro é a Laurinha. Comecei molhando os pezinhos dela. Depois joguei um pouco de água em seu corpinho, para acostumar com a temperatura. E pronto, já está ali brincando, na parte rasa da piscina. Tá boa essa água? Meu amor. Agora é a Clarinha. Molhei os pezinhos dela. Essa bebezinha, tá tomando banho de piscina? Olha isso, gente. Ela está aprendendo a boiar. E a Laurinha está ali no fundo, numa boa, só curtindo. Agora é sua vez, Duda. Vamos molhar esses pezinhos? Agora vamos molhar um pouquinho mais. Muito legal, né? Quer boiar também? Igual a Clarinha fez. Oi, meus amores. Elas estão adorando ficar no macarrão. Olha só que gracinha, essas meninas. Cansou de nadar, filha? Laurinha está descansando um pouquinho, na borda da piscina. Olha a Laurinha. Que legal essa cascata. Coloca a mãozinha. Isso, filha. Olha quem chegou. A Clarinha, em cima da prancha. Oi, meu amor. Tá brincando aí? Laurinha adora água. Parece um peixinho. Filha, vamos molhar essa cabecinha. Tá muito quente hoje. Vou mergulhar você. Pronto, foi rapidinho. Viu? 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 Agora é a Dudinha. Vamos molhar esse cabelinho. Bora mergulhar? Igual a Clarinha fez. Vamos? Vamos? E olha só, quanta beleza em um só vídeo. Elas são muito lindinhas. Cada uma segurando seu brinquedinho. Elas estão adorando esse dia na piscina. E vocês? De que vocês mais gostam? De piscina. De praia. Ou de cachoeira. Respondam aí para mim. Oi, princesinhas. Estão se divertindo muito aí? Curta e se inscreva para não perder os próximos vídeos.